O que é o Algarve? Depois no Malhão foi mais rápido, aí tivemos também Tiago Machado em grande altura, Tiago que terminaria na terceira posição. Foi aqui em Portimão que tudo terminou, vamos ver como foi ao longo dos cinco dias da corrida. É uma das poucas oportunidades que eu tenho de correr aqui em Portugal. Espero estar bem e espero corresponder ao nível que tenho evidenciado nos últimos tempos. Todo mundo sabe que é um bom lugar para preparar para a sezão, então temos os melhores atletas do mundo que vêm aqui. É um lugar bonito, então gostamos de estar aqui em Algarve. Mais uma vez as grandes estrelas a marcarem presença nas estradas do sul do país. Marcos Chagas, um peletão mais uma vez com enorme qualidade. Uma verdadeira parada de estrelas atendendo à composição deste peletão da volta ao Algarve deste ano. Para além de Alberto Contador, outras inúmeras figuras de topo do ciclismo mundial. Curiosamente, seriam dois portugueses, neste caso Luís Pinheiro e Pedro Lopes, os primeiros animadores na primeira etapa? Foi uma das poucas oportunidades para os corredores das equipas portuguesas se mostrarem. Foi exatamente nos quilómetros iniciais, nas pedaladas iniciais desta corrida. Estávamos a fazer esta primeira ligação entre Faro, entre o estádio Algarve, nas proximidades de Loulé e a ligação à Albufeira. E a juntar-se aos dois corredores portugueses já referidos, também Hugo Sabido, a formar este grupo da dianteira, que viriam a ser os grandes protagonistas da primeira etapa. O campeão nacional, Manuel Cardoso, este ano a alinhar numa equipa internacional, a ser vetro, também a marcar presença aqui. E também com um grande início de temporada 2010 e com perspectivas de termos aí, Manuel Cardoso, na luta pelos melhores no sprint. Subíamos para a primeira montanha desta volta ao Algarve, onde tínhamos um jovem, um jovem belga, que iria dar nas vistas. É, de resto, o único não português que está neste grupo e que ganha. É, de uma equipa mais modesta, uma equipa top sport vlander, uma equipa belga. E este Jérôme Bogni a conseguir aqui, no Cerro de São Miguel, a primeira contagem de montanha, que diria, também seria o vencedor final desta classificação. No poltão, a equipa Team HTC, Colômbia, a Astana, enfim, as grandes equipas aqui também, com Alberto Contador, claro, como a estrela maior desta parada. Alberto Contador que fazia o seu regresso também à competição. Aqui o momento em que a fuga terminava. Jérôme Bogni, da top sport, que tinha amelhado os pontos necessários para ficar de verde, cor da camisola da montanha, nesta volta ao Algarve. Também simultâneo, Hugo Sabido conseguia a liderança das metas volantes. E depois, nos últimos quilómetros, o poltão compacto, vamos ver exatamente o último, últimos mil metros, com Alberto Contador a sair na frente. Este terá sido um dos momentos, se calhar, marcantes desta volta ao Algarve. Um primeiro ataque na subida anterior e depois, já na entrada dos últimos mil metros, o corredor da equipa a Astana, a surgir, e a dar uma demonstração logo aqui, e se calhar também a assustar os adversários, a encontrar-se muito bem nesta sua estreia na competição ao longo da época de 2010. Entretanto, põe Jean Orrache a vir para a frente, mas acabou por perder o fogo nestes últimos instantes. Orrache é o corredor que agora representa a Catuxa, conhece bem as estadas portugueses, atacou também ele tentando surpreender, mas o homem da Française de Gê, a aproveitar exatamente este momento, a ganhar alguma vantagem, a aproximação à meta era feita antecida, e é desta forma que os corredores chegam à meta final. Primeiro lugar nesta etapa para Benoit Vaugrénat, da Française de Gê, o pelotão, comandado pelo mais rápido na atualidade, André Graepel, a chegar alguns segundos depois. Estava encontrado assim o primeiro camisola amarela nesta chegada à Albufeira. Uma chegada que de alguma forma surpreendeu pelo facto de não ser um sprint para todos, por muita culpa, digamos, de Alberto Contador. Estava sentindo no bloco, como se ele estivesse em cima, em cima, em cima, em cima, e eu continuo no bloco até lá. E seria assim desde o primeiro até ao último dia, Jérôme Bonnet com a camisola do Prémio da Montanha. O primeiro pódio, a primeira classificação geral após a primeira etapa, com o francês Benoit Vaugrénat no comando, e a quinta posição, melhor português, para Luís Pinheiro, da Madenox Boa Vista. Não seria nada fácil a segunda etapa da volta ao Algarve, a ligação entre Vila do Brisco e Lagos, apenas 9 graus à partida e, claro, muita chuva sempre. Eu posso mesmo dizer, Carlos, que terá sido as piores jornadas de toda a história do ciclismo em Portugal, porque 216 quilómetros foram percorridos debaixo de chuva contínua e onde a temperatura nunca ultrapassou esses 9 graus e grande parte do tempo estava situada entre os 6, 7 graus. Com um sob e desce constante também ao longo desta etapa, um primeiro grupo fugitivo a ser comandado, pelo menos a ser impulsionado inicialmente por este jovem da equipa Cofidis. O que se forma na frente, se calhar não é por acaso, apenas com corredores estrangeiros. As condições climatéricas bem adversas, muito mais ao jeito deles, em relação, por exemplo, aos nossos, aos portugueses. A Française de Jeux, naturalmente, no comando do peletão, era a equipa do camisola amarela? A presença do camisola verde, líder da montanha, era também importante para ele, claro, na liderança, na dianteira da corrida, para somar mais pontos para a sua classificação. E seria talvez esta uma das últimas ocasiões em que viríamos a Française de Jeux a comandar o peletão? Também nesta etapa, e estávamos no segundo dia apenas da corrida, se percebia as intenções da equipa Astana, de Alberto Contador. Na frente dos acontecimentos, David Vitória, da equipa Cerveto, e também Jeremy Ante, da Cervelo, com o jovem da Cofidis, a tomar a dianteira dos acontecimentos, dos principais acontecimentos. O grupo foi progressivamente perdendo unidades, e este terá sido, se calhar, um momento marcante para o resultado final desta etapa. Jeremy Ante, um corredor veterano, era vítima de furo. O grupo de três, que na altura se encontrava, foi dois, e mesmo esses dois acabam por se separar. Na dianteira fica o companheiro de Manuel Cardoso. David Vitória a atacar sozinho, completamente sozinho, os últimos quilómetros, a tentar resistir o mais possível, mas não era muito fácil. Não, mas é daquelas situações que até dói de ver, porque depois de um sofrimento enorme, este corredor acaba aqui, estava já dentro do último quilómetro, tem o pelotão atrás de si, mas ainda tem alguma vantagem, que parecia ser suficiente. Só que esta nova chegada a Lagos, efetuada numa subida, acabou por ditar o final da sua fuga. Estava a pouco mais de 100 metros da meta. E acabaria por saltar para a frente André Greipel, um especialista neste tipo de chegadas do time HTC Colômbia, a vencer a etapa. Greipel acaba por ganhar, se calhar, com alguma naturalidade. Ele é, na atualidade, o corredor mais forte nas chegadas ao sprint. Mas é desolador ver como é que perdeu, por tão pouco, o corredor da equipa espanhola. E tínhamos um novo bala amarela. Exatamente, o alemão André Greipel. Segundo dia e novas alterações após a segunda etapa. Os portugueses, entretanto, tinham dificuldade em acompanhar estes andamentos. Dia difícil para toda a gente, claro. Os portugueses sentiram também, de que maneira, estas dificuldades. Chegávamos ao terceiro dia de prova, a etapa Rainha. Greipel de Bel, mas era preciso contar com um contador. Principalmente, o camisola amarela certamente tinha a noção de que dificilmente conseguiria manter a liderança da volta do Algarve. Saída de Castro Maria em direção a Loulé, ao alto do Malhão. Há um andamento muito vivo, nos quilómetros iniciais havia também uma meta volante próximo. Essa era sempre uma das razões dos primeiros ataques. As bonificações existentes nas metas volantes ditavam essas tentativas até se formar um grupo da frente. E onde estava destacado Nelson Oliveira, destacado por ser um jovem corredor, este ano militar na equipa Chacobeu Galícia. E a parte de Bruno Saraiva era uma representação de portugueses neste grupo mais adiante. Passagem por Vila Nova de Cacela, no restaurante Alpendre, sempre um sítio também emblemático, que acaba por ser da volta ao Algarve. É com este grupo, sempre com alguma vantagem em relação ao pelotão. E outro momento marcante da corrida, uma queda de Manuel Cardoso. O campeão nacional acabou por abandonar a volta ao Algarve. Entretanto, entrávamos na Serra Algarveia com um pelotão extenso, bonito, aqui o sol envergonhado, mas completamente diferente do dia anterior. O homem que passava a liderar as metas volantes, também ele da mesma equipa do líder da classificação da montanha. E relativamente a Nelson Oliveira, aqui nesta volta ao Algarve, a fazer a preparação para aquilo que são outras provas também ao longo deste ano. Nelson Oliveira exatamente a destacar-se do grupo, o jovem corredor português. Sim, ao longo da subida do Barranco do Velho. Nelson Oliveira que tem como grande objetivo, já agora no mês de Março, o grande prémio de Portugal. A preparação dele aqui na volta ao Algarve também está a ser direcionada para a taxa das relações, que poderá ser um dos candidatos. José Poeira naturalmente aqui a aproveitar a volta ao Algarve para estar atento aos melhores valores portugueses que podem estar representados na seleção. E é o caso do Nelson Oliveira. No momento em que exatamente o corredor da Chacobeio Galícia terminava a sua iniciativa por culpa, por ação, da equipa de Alberto Contador. A Astana é pegar na corrida. Sérgio Paulinho também com o Tiago Machado, dois jovens portugueses na equipa Rádio Chaco, nova equipa de Lance Armstrong. E o nítido apoio de Sérgio ao novo elemento, neste caso Tiago Machado. Que viria naturalmente a ser uma das figuras no final, feitas todas as contas, desta volta ao Algarve. Últimos quilómetros com o início da subida para o alto do Malhão. O início da subida é uma subida relativamente curta, tem pouco mais de 2,5 quilómetros, mas onde a ação das equipas até aquele momento e a entrada no início da subida terá sido uma vez mais determinante. Há um corredor da Cervelo primeiro a atacar, o Lionel Rache ainda tenta seguir também, mas depois, na roda de David de la Fuente, surge Alberto Contador. Como se percebe, ninguém tem capacidade de resposta para acompanhar estes dois homens. Ainda que lá de trás vai sair um homem de preto e vermelho, de seu nome Tiago Machado, um jovem valor português que agora, uma equipa internacional, começa a dar nas vistas, André Gripple começava a ver fugir a camisola amarela no fim do pontão. Com toda a naturalidade, claro. Acabava de ficar para trás, eram outras lutas lá na dianteira. Um momento marcante, como se vê o pelotão já bem alongado ao longo desta curta, mas difícil subida para o alto do Malhão. Este é o momento, então, que fazia referência a Carlos, o ataque de Tiago Machado. Ele que agora representa a nova equipa norte-americana Radio Chaco, recordo, equipa também de Lance Armstrong, a fazer uma subida espetacular. Ele não terá, provavelmente, estado no momento certo, no início da subida, mas depois consegue aproximar bastante dos dois homens que estavam mais adiantados. E a junção a acontecer é exatamente no momento em que David LaFuente acaba, depois de trabalhar para Contador, acaba por abdicar. E o momento em que Alberto Contador olha para trás, provavelmente não conhecia, e seguramente não conhecia Tiago Machado, mas quando vê que é um corredor da equipa norte-americana, percebe também que é o momento para voltar a acelerar. E, neste caso, o seu companheiro de equipa terminava ali o seu serviço e, então, estava entregue a si próprio. Alberto Contador a chegar, mas muito bem também Tiago Machado. E com esta posição, com este segundo lugar, o português a ser catapultado para os lugares cimeiros da classificação. Marco, estas palavras são significativas? São. É também o passar da mensagem para todo o grupo, que muito trabalhou para ele. Sim, é verdade que me encontrei muito bem, mas o que estou muito, muito, muito contento é do equipo. O equipo trabalhou de uma maneira incrível e esta vitória não é minha, mas do equipo. Alberto Contador, de amarelo, e Tiago Machado, entre duas grandes figuras do peletão internacional, Tiago Machado também a mostrar-se entre os melhores. Já estava no lugar de destaque nesta volta à Algarvia. Com as classificações mais definidas, tendo em conta o contra-relógio do último dia, tínhamos agora a ligação entre Vila Real de Santo António, entre Vila Nova de Cacela e Tavira. Exatamente, uma etapa que à partida se perspectivava de transição, atendendo-a que no último dia havia-se contra-relógio individual para disputar. Na entrada da serra, tínhamos já um grupo na frente, como de resto foi acontecendo quase sempre. A equipa Top Sport a tentar manter sempre, a controlar as metas volantes e o prémio da montanha. Eram dois objetivos conseguidos por uma equipa que, como já dissemos, não é de primeira grandeza do ciclismo mundial. Seis homens na frente, qualquer deles atrasado na classificação, com a equipa Astana, digamos, lá atrás a controlar os andamentos. Controlar claramente as operações. O corredor melhor colocado estava a mais de seis minutos da liderança de Alberto Contador. Hora de abastecimento, naturalmente, hora de almoço para retemperar forças. Havia ainda muito para pedalar, estávamos sensivelmente a meio da etapa. Os seis homens da frente continuavam com excelente entendimento. A única forma também de os manter na liderança e com alguma vantagem em relação ao Plutão sempre entrega à equipa de Alberto Contador. A Rádio Chaco tinha um elemento também aqui no grupo da frente, Sebastián Rossler. Esta nova equipa que tem, José Azevedo, português, em novas funções. O sucesso desta fuga, neste momento, é bastante difícil de tentar adivinhar. Se, por um lado, o grupo é constituído por seis corredores bastante fortes, são seis corredores que rolam bastante bem, hoje para a equipa da Colômbia é a última oportunidade de ganhar uma etapa. Em cinco minutos não é uma vantagem confortável, há que esperar um pouco mais para o final da etapa. O que é certo é que José Azevedo soube dizer a Sebastián Rossler qual era o momento certo para desferir o ataque. Lá atrás o Plutão já rodava a maior velocidade por força da equipa norte-americana Colômbia, mas este é o momento decisivo, o ataque lá na dianteira de Sebastián Rossler. Estávamos a 25 quilómetros da chegada a Tavira. É um dos grandes roladores da atualidade, este corredor contratado à equipa Quick Step, este belga de enorme qualidade, anda muito bem no quanto a relógio, é um corredor extraordinário aos 29 anos, é uma figura de primeira grandeza também do ciclismo mundial. Ia chegar completamente isolado à Avenida Eduardo Mancinho, no centro de Tavira, sempre com muito público a assistir esta volta ao Algarve. Essa foi, aliás, outra situação que pudemos conferir. Muito público acompanhou a corrida Algarve-via este ano. Vitória sem espinhas de Sebastián Rossler, algumas alterações relativamente à classificação, mas na frente nada de novo, porque Sebastián Rossler estava muito atrasado. Conseguiu a vantagem suficiente para ganhar a etapa, era o seu principal objetivo, depois os outros corredores que com ele estavam na dianteira a chegar. Alberto Contador ia chegado integrado no botão e mantendo também o símbolo da liderança. Aí nada alterou. O vencedor da etapa no pódio de Tavira. E claro, subiria também ao mesmo pódio, Alberto Contador e a camisola amarela na sua posse. 4, 3, 2, 1, parte! Chegávamos ao último dia, dia de contra-relógio, 17 quilómetros na ligação entre Lagoa e Portimão. O tempo tinha dado algumas tréguas. Deu e nessa manhã bem que choveu, aliás como era perceptível pelas condições da estrada. Tiago Machado, campeão português de contra-relógio, a fazer um tempo de abaixo de 30 segundos relativamente àquilo que seria a melhor marca neste contra-relógio. Um excelente contra-relógio. Tiago Machado está na presença dos melhores do mundo. Saiu-se muito bem. Estamos a ver a contagem a partir do sexto classificado. Este é o campeão checo de contra-relógio que viria a fazer o quinto melhor tempo. Voltamos a outro corredor da equipa norte-americana, é a Levy Leifheimer, um dos melhores do mundo na especialidade, não estando ainda no seu máximo, mas a fazer um bom registro, o quarto mais rápido desta corrida. Chegada a Portimão, à zona ribeirinha onde estava instalada a meta, finalizados os 17 quilómetros do contra-relógio, e vamos ao terceiro classificado, Sebastián Rossler, que no dia anterior tinha ganho a etapa, ficou aqui a 16 segundos, daquela que seria a melhor marca de Luís León Sanchez. Um excelente contra-relógio. Até parece que não ficou desgastado do que fizera no dia anterior, onde andou os últimos 25 também em solitário. É um corredor, como já dissemos, de grande qualidade e com esta envergadura física. E agora um dos melhores do mundo, Alberto Contador, a sair para o contra-relógio, faria apenas o segundo melhor tempo. Levando, em vez da camisola amarela, a camisola de símbolo do melhor de Espanha, campeão nacional de Espanha de contra-relógio, Alberto Contador, também ele a fazer um bom registro, mas não foi o mais rápido. Exatamente, sim. Este é o momento da partida do espanhol Luís León Sanchez. León Sanchez estará, de alguma forma, surpreendido. Faz um grande contra-relógio, apostou tudo nesta etapa, conseguiu a vitória, sabendo que dificilmente destronaria o seu compatriota, Alberto Contador, mas um registro de grande qualidade e que dirá, se calhar, muito para o que falta, e falta tudo da tembrada. Em termos de classificação geral final, claro que o vitorioso no contra-relógio acabou por vir ocupar um lugar destacado. destronando o Tiago Machado, que caía para a terceira posição. No entanto, e controlando as operações, segundo lugar na etapa, classificação final para Alberto Contador. E antes da grande festa, antes da apoteose, naturalmente acumulação também para o vencedor da etapa. Este é o quadro dos dez mais desta volta ao Algarve em bicicleta. Alberto Contador na liderança, Tiago Machado, como dissemos, caiu para o terceiro lugar. Excelente também, uma vez mais, Rui Costa na sexta posição. Pelo facto de ser o melhor português, Tiago Machado iria envergar a camisola rosa para distinguir exatamente a melhor prestação nacional. Ele que se estreou com esta camisola de Rádio Chaco aqui, na volta ao Algarve. Começo a justificar um pouco pela minha aquisição que eles fizeram em mim. Justificar o meu valor para aquelas pessoas que duvidavam do valor que eu tinha. Acho que agora começam a ver-me com outros olhos, pois estive ao nível dos melhores uma vez mais. Agora tenho que continuar a trabalhar, a seguir a isto, vou agora descansar um pouco para já pensar na próxima corrida para tentar estar ao nível que esteve aqui. Rádio Chaco Rádio Chaco Rádio Chaco Rádio Chaco